Fala pessoal, Kilder e Oliver aqui trazendo um vídeo sensacional aqui pro canal. Há bastante tempo aqui no canal muitas pessoas me pedem pra mim trazer um vídeo relacionado ao Google Sys Consoles. Então eu resolvi trazer um tutorial completo, passo a passo, te ensinando desde você criar sua conta no Google Sys Consoles e como que você mexe dentro dele ali pra você fazer toda a análise no seu site. Se você ainda não sabe o que é o Google Sys Consoles, ela é uma ferramenta de métricas, né, de análise do próprio Google. Onde você consegue metrificar ali tudo que tá acontecendo dentro do seu site, blog ou loja virtual, tá? Aqui você vai colocar o seu site dentro da plataforma do Google Sys Consoles, ele vai te entregar métricas, né, de quantos acessos orgânicos você tá tendo, quantos cliques, de quais as páginas estão vindo, quais os backlinks que estão apontando pra você. Então assim você consegue ter ali um olhar mais a fundo dentro das métricas do seu site através do Google Sys Consoles. Então muitas pessoas me pediram aqui no canal dizendo que tem dúvidas, né, de como criar conta, como utilizar, né, e que os artigos tá demorando muito a indexar. Então no Google Sys Consoles você também tem a opção de você pedir ali um análise de indexação mais rápida. Então você fazendo esse processo acaba sendo mais rápido a indexação ali dos seus artigos nas buscas, tá? Então se você também não sabe ainda o que é indexar, indexar é quando o seu artigo, né, o página do seu blog aí, né, ele passa a aparecer nas buscas, né, quando a pessoa busca ali por algo relacionado à sua palavra-chave ali no Google, ou Bing ou qualquer outro buscador, ele vai tá achando o seu artigo. Caso o seu artigo não esteja indexado, ele não vai aparecer nas buscas. Então ele não está indexado. Então ele tem que tá indexado. Então o Google, ele te ajuda a você entender todas essas métricas por trás do seu site e solicitar ali pra indexar um pouco mais rápido. Então ele te dá essa possibilidade. Antes da gente colocar a mão na massa aqui, eu quero falar sobre hospedagens de site. Muitas pessoas têm hospedagens de sites aí que eles compram baratinhas, hospedagens que não são boas. Isso pode refletir muito aí na indexação dos seus artigos, tá? Então eu costumo sempre dizer que a hospedagem do site é o coração do seu projeto. Se você utiliza uma hospedagem ruim, também o seu site vai ter muita coisa ruim, porque ele vai ficar lento, ele vai ter problemas de segurança, ele vai demorar a indexar os artigos, né? Então a hospedagem, ela afeta em muitas das coisas, tá? Então se você estiver seguindo tudo certinho, fazendo conteúdo de qualidade, solicitando aqui no Google Sist Consoles, né? Pra indexar. E se a sua hospedagem for muito ruim, o seu site for muito lento, então consequentemente vai refletir na indexação. Então pessoal, eu te indico muito, se você estiver utilizando uma hospedagem ruim, pense em você migrar para uma hospedagem boa. Então eu sempre costumo a indicar a Hosting, é porque ela é uma hospedagem muito boa, tem preços acessíveis e eu sempre tive bons resultados com ela e todos os meus alunos também dos meus cursos que utilizam ela tem bons resultados. Então como eu falei, a hospedagem é o coração do seu projeto. Então de nada adianta você economizar na hospedagem, pegar uma hospedagem ruim e ter um site ruim também. Então foca em investir, nem que seja um pouquinho a mais na sua hospedagem, pega uma hospedagem boa, que com certeza ele vai refletir ali nos resultados do seu blog. Então vou estar deixando um link aqui abaixo do site oficial da Hosting. Se você já tiver o site criado, fica tranquilo, que aqui o time de suporte da Hosting, ele faz toda a migração, ele pega o seu site montado de sua hospedagem e traz aqui pra dentro da Hosting sem cobrar nada a mais por isso. Você paga só aqui os planos e tem planos bem baratos. Acessando o meu link que está aí abaixo, você vê aqui o WordPress, o WordPress gerenciado, então você já vai ter acesso aqui a hospedagens otimizadas para o WordPress, tá pessoal? E tem planos a partir de R$10,99 e R$14,99. Eu te recomendo muito começar pelo Business porque ele é 10 vezes mais potente do que o Prêmio. Então ele te traz ali um potencial muito maior e uma diferençazinha de preço de R$4. Pode ser que mais na frente suba esse valor, tá? Às vezes entra promoção, às vezes sai promoção. Aqui o máximo que eu já vi chegar foi a R$16,00, R$17,00, tá? Então assim, pode oscilar dependendo aí das ofertas aqui do momento que você vai assinar a Hosting. Então você tem acesso nessa mesma hospedagem a criar até 100 projetos. Você pode criar 100 blogs, 100 sites dentro dessa sua mesma hospedagem. Você vai ganhar SSL limitado gratuito, e-mail grátis. Você pode colocar ali, por exemplo, contatoseusite.com.br Você vai ter várias possibilidades aqui com a hospedagem da Rússia. Além disso, se você assinar o plano de um ano, você ganha também um domínio gratuito. Então você pode escolher ali o seusite.com.br, o seu nome, o nome da sua loja, tá? E você pode utilizar o meu cupom e ganhar ainda mais desconto aqui na hospedagem. Então vamos lá, pessoal. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo do Google Sys Consoles, que é a página oficial, que é essa página aqui, onde você vai criar a sua conta. Você vai vir aqui em prefixo do URL, e você vai colar o URL do seu site, tá? Https e o seu site.com.br E você clica aqui em continuar. Ele vai fazer uma verificação. Tá? Nessa verificação, a gente vai ter que inserir um código lá dentro do nosso blog, que é pra gente estar mostrando ao Google que aquele site realmente é nosso. Então aqui ele te traz várias formas de você fazer a validação. Mas aqui eu te recomendo essa daqui, ó. Tag do HTML. Não te recomendo por essa daqui, ficheiro. Essas outras são bem difíceis. Então essa daqui, a tag, é muito mais fácil. Você vai pegar aqui, ó. Tag. Essa daqui, ó. Segunda. Vai copiar esse código aqui, ó. Copiou. Ou você clica aqui, ó. E copia todo ele, tá? Agora vamos lá pra dentro do seu WordPress. Aqui, pessoal. Se você utiliza o tema WolfWP, né? Ele tem no próprio tema aqui, ó. A funcionalidade de código personalizados. Tá? Então, se você utiliza esse tema, você vem aqui, ó. Aqui. E cola ele aqui dentro. Aqui, ó. Cabeçalho header. Você cola esse código aqui dentro. E você clica em atualizar. Caso você utilize qualquer outro tema, que não tenha a funcionalidade de inserir o código dentro do próprio tema, você vai precisar de um plugin. Você vai vir aqui em plugins. Então, caso você utilize o WolfWP, você coloca somente ali. Não precisa você instalar o plugin. Caso você utilize outro tema, aí sim você utiliza o plugin. Você vem aqui, ó. Adicionar. Você vai digitar aqui, ó. CSS. E aqui, ó. Você vai rolar a página. Vai procurar esse daqui, ó. Simple Custom CSS End JS. Você vai instalar. Vamos instalar. E vamos aguardar pra gente ativar. Clicar aqui, ó. Ativar. Aí aqui, ó. Logo na lateral, ele vai aparecer esse iconezinho aqui, ó. Custom CSS. Você vai clicar sobre ele. Logo aqui, ó. Você vai clicar em adicionar HTML código, né. Que é de código de HTML. Aí aqui, ó. Você vai apagar esse código. Porque ele é um código fictício. Você apaga. Aqui você vai colocar o nome Google Consoles. Que é pra você saber que esse código é do Google Consoles. E você não pode apagar esse código daqui de dentro. Porque se você apagar, ele vai desvincular de lá. E não vai ficar verificado lá na sua conta pra passar as métricas, tá. Então, você deixa aqui, ó. Clica aqui em publicar. Então, eu ensinei pra vocês aí. Tanto utilizando o WolfWP, né. Que tem muita gente aqui do canal que utiliza ele. Como você é utilizando aí em qualquer outro tema. Você faz através do plugin aqui. Feito isso, agora você vai vir aqui, ó. Validar. E vamos aguardar ele fazer a validação, tá. Eu te aconselho quando você colocar o código lá. Você esperar 5 a 10 minutinhos. Depois você vem aqui e faz a validação. Porque nem sempre ele consegue identificar de imediato. Como a minha hospedagem é na Host, que é uma hospedagem mais rápida. Ela limpa os casts ali um pouco mais rápido. Ela é mais veloz. Então, ela identifica rápido. Caso você utilize uma outra hospedagem, às vezes pode demorar. Então, eu te recomendo, assim que você colocar o código no plugin e salvar. Espera 5 a 10 minutos. Depois você vem aqui no Google Consoles e valida. Ó, o meu já foi validado. Então, aqui eu coloco acender a propriedade. Que é ir para a propriedade. Então, aqui, tô dentro do Google Seast Consoles. Então, aqui é a ferramenta onde vai me trazer todas as métricas do meu site. Lembrando, pessoal. Se você tiver mais do que um site, não precisa você criar várias contas do Google Consoles. Você vem aqui, ó. E aqui, ó. Em adicionar propriedade. Você clicando. Você pode adicionar vários sites. Então, você pode adicionar centenas de sites na mesma conta. Então, ele vai pedir do mesmo jeito. Vai pedir para você colocar o link. Pegar o código, né. Dali do HTML. E lá no seu site. Colocar dentro do plugin ou do tema. E faz a verificação. Quando você fizer, ele vai aparecer aqui também. Aí, quando você quiser analisar ele. Você vem aqui. Clica sobre ele. E ele vai abrir o site em questão. Tá? Então, ó. Esse site meu aqui, ó. Eu nem utilizo mais. Já é bem antigo. E ele tá aqui dentro, ó. Então, ele vai dizer que não foi verificado. Justamente porque não existe mais esse site. Então, eu vou remover a propriedade. Porque ele não existe mais esse site. Então, ele tava aqui dentro. Então, eu já excluí. Tá? Então, bem simples aí esse processo. Então, aqui, pessoal. Eu vou falar mais sobre o Google Consoles. Pra você solicitar ali um artigo. Pra ele indexar mais rápido. É aqui em inspecional. Vou abrir aqui o meu site. Nesse site meu, não tem um artigo. Eu vou pegar aqui um artigo fictício. Que o próprio WordPress cria. Vou pegar aqui, ó. A URL dele. Então, sempre que você criar um artigo. Você copia o link dele. Vem aqui no SysConsoles. Joga ele aqui, ó. Dá um Enter. Ele vai fazer uma análise. Ele vai dizer que o artigo não está indexado. Ó, a URL não está no Google. Então, ele não está indexado. Quando ele tá indexado, ele fica verdinho. Todo verdinho. Dizendo que ele está aparecendo nas buscas. Então, você vem aqui, ó. Solis está em indexação. Então, ele vai fazer uma solicitação. Então, ele vai te colocar ali com a prioridade. Para você ser indexado mais rapidamente. Então, às vezes demora um pouco. Você espera. Por dia, você só pode mandar a solicitação de até 10 artigos, tá? Então, se você fizer muitos artigos por dia, você não consegue. Então, aqui, ó. Solisitação de indexação feita. Então, aqui ele fala, ó. Não fique enviando a mesma página várias vezes porque ele não vai sentir diferença nenhuma. Porque ele não vai alterar a sua posição ali. Então, você tem que aguardar a sua posição na fila, tá? Então, depois, quando você quiser passar aí um dia, dois dias, você vem aqui com a URL. Faz a consulta e vê se já está tudo verdinho. Se estiver verdinho, é porque já está indexado. Ó, já indexou aqui, ó. Esse daqui, ó. Já indexou. O URL está no Google. Tá verdinho, ó. Indexou a página, tá? Então, como esse site meu, ele já é um pouco antigo, né? E eu utilizo a HostG, então ele indexa bem rápido. Então, praticamente, aí, de imediato, ele indexou. E eu também utilizo o plugin RankMatch. Então, como ele tem a estruturação ali, é... Pra organizar todo o sitemap, tudo certinho. Então, ele já faz isso bem rápido. Mas, lembrando, pessoal. Quando é site novo, quando sua hospedagem não é tão boa, né? Quando o conteúdo do seu artigo também não é tão bom, ele demora bastante a indexar. É super normal, tá? Tem sites meus aí, que às vezes demoram até 24 horas um dia. Super normal. Então, aqui, como eu falei, você pode fazer essas análises. Aqui em desempenho, vai ficar aparecendo aqui vários gráficos mostrando a quantidade de acessos que o seu site teve organicamente. Impressões, que é quando as pessoas veem o seu site nas buscas, mas não clica. E o clique é quando a pessoa clica e acessa. Aqui embaixo vai ficar as palavras-chave posicionadas. Quantos cliques fica aqui no finalzinho. E aqui tem as páginas que trouxeram os cliques. Quais os países que acessaram o seu site. Dispositivos e os aspectos de pesquisas e as datas, tá? Aqui são as páginas, ele vai dizer as páginas que estão indexadas. Aqui no sitemap. Quando você utiliza o rankmatch, você pode estar pegando lá o sitemap e trazendo pra cá. Se você não tem o rankmatch, comece a utilizar ele, que ele é muito bom. Tenho vídeos aqui no canal ensinando, tá? Eu vou abrir aqui o meu site. Esse que eu tô fazendo aqui o tutorial. E eu vou aqui acessar o rankmatch. Vou vir aqui em configurações do sitemap. E aqui ele cria o meu sitemap. Se eu abrir, ele já criou o sitemap dos artigos, das páginas, dos produtos e das categorias. Então aqui eu vou pegar esse finalzinho aqui e vou colocar lá no Google Consoles. Que é pra mim mostrar o Google que esse sitemap aqui é o do meu site. Então colocando aqui, ele vai puxar aqui pra dentro. Então o Google Sys Consoles vai identificar o meu mapa. Então se ficar vermelho é normal. Você vai atualizar a página e ele vai identificar. Tá aí, sucesso. Então ó, ficou verdinho. Automaticamente, quando você clica, ele já identifica os outros. Categoria, páginas e posts. Como eu não tenho nada criado nesse site, ele não detectou nenhuma página. Então por isso que ele não está verdinho aqui. Quando você for colocando páginas, categorias, artigos, ele vai fazendo a identificação de forma automática. Aqui em remoção é pra você remover algum artigo. Você posta alguma coisa e quer que tire ele das buscas, você vem aqui em novo pedido. Coloca o URL aqui e pede pra solicitar a remoção. Então ele vai remover das buscas, tá? Conteúdo desatualizado também você pode remover. Filtro nas pesquisas. Aqui em experiência da página, se tiver ruim, às vezes ele avisa. Se o seu site está muito ruim, se está lento. Aqui em métrica, você pode analisar no PageSpeed. Se o seu site está muito lento ou muito rápido. Aqui você analisa pelo celular e aqui pelo computador. Aqui em segurança, não precisa mexer. Ferramentas aqui, você pode ver. Aqui em link, os backlinks que estão apontando pra você. Vai aparecer a lista aqui dos links que estão apontando pra vocês. Aqui em definição, são coisas de configuração. Não precisa se mexer nisso. Então praticamente aqui é isso. Solistar a indexação, analisar as métricas. Ver se está tudo certinho. Colocar o sitemap pra ele ficar indexando mais rápido. E você fazer aqui a análise dos links que estão apontando pra você. Então era isso que eu tinha pra ensinar pra vocês nesse vídeo. A criar a sua conta aqui no Google Sys Consoles do absoluto zero. De uma maneira bem simples e fácil. E te ensinei como que você utiliza ele aqui na prática. Tanto pra solicitar a indexação, como pra ver as outras funcionalidades aqui dele. É bem simples e fácil. Quando você colocar aí as métricas no seu site, ele demora a aparecer um pouco. Mais ou menos uns sete dias, ele já começa a trazer métricas pra cá. Mas aí só com um mês é que você vai conseguir ter uma métrica melhor. Pra você analisar melhor. Porque ele já vai ter as métricas do mês completo. Então você vai ver que é bem legal você utilizar o Google Sys Consoles. Pra te ajudar aí tanto na indexação dos artigos, como você ficar por dentro das palavras-chave que tá dando certo. Quais os artigos que estão dando certo. Então é bem legal. Utiliza o Google Sys Consoles. Que com certeza você vai sair na frente da sua concorrência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E eu te vejo no próximo vídeo.